Muitas periferias que eu frequento tem ali uma lan house, lan house num custo muito barato. Existem muitos projetos em alguns lugares de internet gratuita, então basta ter um computador, um laptop, quando não tem acesso a isso, tem as lan houses. Então o jovem da periferia também tem acesso, agora depende daquilo que ele quer ouvir, daquilo que ele quer assimilar. Na cidade de Deus, que é a minha área, muitos jovens têm computador, têm internet, têm acesso a laptop, têm acesso a rede social, têm acesso às lan houses. Só que ele está afim de ouvir uma outra coisa que é a mesma coisa que tocar na rádio. Ele vai buscar na internet aquilo que ele já vê na televisão todo dia. Então o acesso tem, falta as pessoas descobrirem novas formas de busca.